Primeiro som, as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, 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 Rádio Mania. Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania. É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem, eu vou. Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo, eu vou. Na minha, na linha, tirando uma onda, sabendo chegar eu vou que vou, eu vou, eu vou. Meu geral, quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faz o favor, sente a energia do nosso calor, sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor. Deixa comigo, me faz o favor, sente a energia do nosso calor, sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor. Oh, 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 oh Cuida de mim Saí pra curtir o sol E junto com os meus irmãos Palmas da mão pra ficar bonito no clima, vem É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, na minha, na linha Tirando uma onda Sabendo chegar eu vou E vou Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faz um pavor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor É o som do tambor Quero ouvir vocês, velho Vai, 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 vai Saí pra curtir o sol Com o papai do céu Saí pra curtir o sol Com o papai do céu Saí pra curtir o sol Com o papai do céu Saí pra curtir o sol Rádio mania Ir deuição Rádio mania Leag posting Aplausos 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 Obrigado.